Ao vivo a gente vai mostrar aqui, a gente mostrou na semana passada o esquema de desvio de cabelo humano doado para pacientes com câncer que foi descoberto graças ao depoimento de uma das vítimas da quadrilha, chefiada por uma empresária que tem lojas até nos Estados Unidos. Fabiano Martinez tem as informações ao vivo pra gente. Fala Fabiano, boa tarde. Boa tarde Isabelle, boa tarde pra todo mundo em casa. A gente mostrou isso aqui na semana passada, era um esquema que desviou mais de uma tonelada de cabelo de uma ONG que recebia doações, Isabelle, olha só, pra pessoas com câncer. Na semana passada a polícia fez uma operação e prendeu a responsável por esse esquema, a Gleice Milesi da Cunha, que ela é dona de uma loja de peruca e também dona de uma fábrica de perucas e também de lojas, inclusive em Miami, Isabelle. Agora, essa prisão só aconteceu por causa de uma grande coincidência e pra falar sobre essa coincidência, a gente vai chamar aqui a Denilde Spalhano, que foi uma das vítimas da Gleice, né, Denise? Foram mais de 10 anos procurando a Gleice e acabou o destino te colocando frente a frente com ela, né? Conta pra gente como é que foi isso. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, foram 10 anos de pura, sim, uma trajetória, andando atrás mesmo dela, passando passo a passo dela. Quando foi em 2018, eu já tinha desistido, eu já tinha desistido até de... Falei, não vai dar, não vai dar em nada, não vamos conseguir, porque não tinha provas. Em 2018, ela me foi apresentada como namorada de um amigo, no meu círculo, que eu tenho um hobby de motociclista, no meu grupo de motociclista, ela foi me apresentada como namorada de um amigo. Aí ela não me reconheceu, mas eu reconheci ela. Daí eu falei, não, agora ela não pode escapar. Aí houve uma nova denúncia, eu fiz uma nova denúncia, que eu já tinha tido elementos de ficar com ela, aí ela me pede ajuda para liberar os cabelos. Aí eu falei, bom, então você me traga algum documento, alguma coisa assim para poder liberar. Foi daí que começou a fechar justamente o cerco, ela trouxe uma declaração da ONG para poder liberar os cabelos. E tem uma série de documentos lá que estão provando, quer dizer, a investigação não acabou, a investigação é muito longa, tem muitos outros crimes aí. A minha grande satisfação é que hoje parou, ela parou de sequestrar a esperança dos pacientes com câncer. E eu tenho já recebido diversos, diversos manifestos de pacientes já no meu celular, que eles não receberam. Pessoas que fizeram curso lá dentro da Laço Rosa, de peruca, falou que era difícil fazer até o curso lá dentro, que tinha uma burocracia para fazer e que também havia muita coisa, muita movimentação de cabelos sumindo ali dentro. Quer dizer, tem uma série de denúncias que ainda vai ser investigada. Essa daí, essa criminosa aí, que ela investigou tudo, parabéns aí pela coragem, pela dedicação de ficar indignada, não só de se sentir injustiçada, mas de ver a esperança dos outros, como disse, a pessoa enriquecer é muito mau caráter, a pessoa enriquecer em cima de uma dor tão forte que é essa e em cima da boa vontade dos outros. São duas pontas, além do crime que ela cometeu, da imoralidade que ela cometeu. E ela acabar indo para o cerco de amizade da pessoa que estava investigando ela, entre aspas, é porque tinha que ser presa mesmo para acabar com isso, pelo menos acabou nesse momento com esse tipo de... É uma quadrilha, né? É uma quadrilha. Eu agradeço a participação, muito obrigada, parabéns pela cidadania, isso é ser cidadão, sabe? É você ter a cidadania de não só ficar indignada, sabe, de alguma coisa errada, investigar, denunciar e ver a justiça sendo feita. Fabiano Martinez, obrigada também pelas informações ao vivo. Obrigado.